Oi gente, live de hoje falando sobre como atrair o amor para a sua vida, a gente vai falar sobre 5 passos que vão te ajudar a entender o que você precisa desenvolver para atrair um relacionamento saudável, feliz, algo que você realmente quer construir. Gente, uma coisa muito importante, anotem esses 5 passos aqui, porque esses 5 passos aqui, eles não são só para atrair o amor da sua vida, esses 5 passos aqui, eles vão te escrever como atrair qualquer coisa na sua vida, seja dinheiro, seja trabalho, seja amigos, seja qualquer coisa que você queira atrair, você pode usar esses 5 passos para fazer isso. O primeiro passo, você precisa decidir que você quer um relacionamento, eu passei 6 anos da minha vida sem um relacionamento, batendo cabeça de um lado para o outro, tentando e nada dava certo, mas quando alguém perguntava alguma coisa sobre relacionamento, eu dizia assim, ai, tanto faz, sabe? Ai, nada, não tem nada, nem quero tanto, ai, nem quero tanto, assim, tipo, ai, tanto faz, ai, melhor estar solteira, estar sozinha do que ficar mal acompanhada, ai, melhor estar sozinha do que ficar por aí levando chifre, ai, melhor estar sozinha do que... Então, existe um sentimento, assim, que precisa brotar de dentro da gente, que foi quando eu decidi, não, peraí, só um pouquinho, o que que eu quero? Eu quero um relacionamento, então, eu preciso, o primeiro passo é eu decidir internamente que é isso que eu quero, eu preciso ter essa clareza de o que que eu quero, eu quero realmente isso, porque é aquela coisa, né, tipo, quando a gente não decide o que a gente quer, a gente não coloca essa intenção e fica nesse, ai, o que vier tá bom, ai, não, eu nem quero mesmo um relacionamento, ai, melhor não estar num relacionamento, vou levar chifre, ai, melhor não sei o que, sabe, esse meio que desdém, é aquela história da raposa, né, desdém é aquilo que tanto quer. Então, olhar pra esse lugar, tipo, o que que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Decidir. Eu quero um relacionamento? É isso, eu tô pronto pra um relacionamento? Tô pronta pra um relacionamento? Eu tô pronta pra realmente entender o que eu preciso mudar? Eu tô pronta pra compartilhar a vida com alguém e entender que vai ter desafios e que eu vou aprender a lidar com outros desafios? Mas eu realmente quero, então eu tomo uma decisão de querer um relacionamento. Segundo passo, que é o muito importante, eu dou clareza pro que que eu quero num relacionamento. É o que eu sempre falo pra vocês, que eu disse que eu fiz e que funcionou e que vocês precisam fazer porque dá certo demais quando a gente faz do jeito certo, é fazer uma lista daquilo que você quer em um relacionamento. fazer uma lista daquilo que você quer em um relacionamento. E essa lista, nem sempre a primeira vez que você faz ela, ela fica do jeito que você quer, né? Eu acho que eu levei dois anos aprimorando a minha lista, escrevendo lá o que que eu queria, né? E depois eu, no próximo, daqui a três meses, ela renovava a lista, botava lá o que eu queria. Tipo, nessa lista, você coloca pro universo, você coloca pro mundo o que que você quer, sabe? O que que de verdade é importante pra você, quais são as suas prioridades, como a pessoa tem que ser, desde características físicas, desde gostos, desde valores, né? Todos os passos são muito importantes, desde a forma com que te trata, desde várias coisas, você pode colocar ali tudo aquilo que você quiser. Eu lembro que quando eu fiz a minha lista pela primeira vez, né? E eu falei pra algumas pessoas, tipo, ah, fiz uma lista, assim, contava tal coisa. Aí as pessoas, a primeira coisa que as pessoas dizem, nossa, não acha que tá querendo demais? Não acha que tá exigindo demais? Você querer tudo isso vai ficar solteira. Ah, se você seja exigente demais, você vai ficar sozinha. Ah, se não, sabe? Então é comum que as pessoas, elas te coloquem os medos delas, as crenças delas, né? Quando elas, se você for comentar isso. Mas, se você não exige aquilo que você quer, qualquer coisa que chegar, você aceita. Sabe? Se você não tem clareza do que você quer, qualquer coisa que chegar, você aceita. Tem um exercício que a gente faz, dentro do treinamento, tem um exercício que a gente faz, que sempre que a gente faz, é batata, assim, sempre que a gente faz, chove, né? A pessoa tá solteira, aí faz o exercício, começa a chover com tatinho. Começa a chover gente de tudo que é lado. Porque é um exercício que abre os canais de comunicação, que mostra pro universo eu tô disposta a entrar num relacionamento. Mas aí começa a vir tudo o que é de jeito, entende? Então, vem muito do que você tá sintonizado, vem muito de pessoas que não tão mais nos seus valores. É por isso que você tem que ter clareza daquilo que você quer. Porque a partir do momento que você tem a lista do que você quer, você abre, tipo, o campo, o seu campo. Às vezes a gente, a gente tem um campo de energia que é muito forte e que por causa das nossas crenças, a gente vai falar isso muito lá no workshop, gente. Por causa das nossas crenças, esse nosso campo energético, ele fica fechado. Muitas vezes você não, nem chega ninguém na sua vida pra você se relacionar, sabe? Pra você tentar, pra você, não chega as pessoas, porque o seu campo ele tá tão fechado por causa das suas crenças que você não permite chegar a ninguém. Então, quando a gente faz esse exercício, esse campo de energia, ele abre. Então, você mostra pro mundo, pro universo, pras pessoas que você tá disposta a um relacionamento. Só que aí entra essa. Vem um monte de coisa. Vem várias pessoas que, tipo, não tão mais de acordo com os seus valores. E nesse momento, é o momento onde você vai precisar dizer, olha, o que eu quero é isso daqui. O que eu quero, o que tá na minha lista, o que é importante pra minha vida, é isso daqui. E aqui vira muita chave, porque é como se o universo, ele te desse ali. Você vai no restaurante, você pede uma pizza de milho, né? Aí, o pessoal erra lá na cozinha, o negócio, e te traz uma pizza de queijo, né? Tipo, trouxe uma pizza de queijo. Aí, você olha assim, e a pizza de queijo... Ah, não tem... Ah, vou comer essa daqui mesmo. Pode deixar. Eles não vão lá fazer uma pizza de milho pra você. Tipo, ninguém vai lá fazer uma pizza... Ah, fazer uma pizza porque... Não. Você aceitou a pizza de queijo, então fica com a pizza de queijo. É mais ou menos a mesma coisa com o universo. Você quer uma coisa. Você tem clareza de como você quer um relacionamento. Você tem clareza do que é importante pra você em um relacionamento. Você tem essa clareza. Mas aí surgem pessoas na sua vida que não são isso. Você sabe que não são isso. E você aceita. Sabe? Você deixa essas pessoas entrarem na sua vida. Você deixa elas permanecerem na sua vida. O universo não vai te mandar nada melhor. Porque você aceitou aquilo ali que não é o que você quer. Você aceitou a pizza de queijo, sendo que o que você queria era a pizza de milho. Entende? Então, a gente precisa ter muito essa clareza e se fortalecer emocionalmente, né? Porque quando a gente tá muito carente emocionalmente, com uma tendência de entrar muito nessa dependência emocional, o nosso amor próprio não tá desenvolvido, o que acontece? A gente vai aceitando muitas coisas que não é aquilo que a gente quer. E aí, esse é o ponto que ferra. Amanhã, na live de amanhã, a gente vai falar sobre como ativar o senso de merecimento em relacionamentos, né? Como ativar seu senso de merecimento. Porque quando você aceita menos do que você merece, quando você aceita algo diferente do que aquilo que você quer, você acaba com seu senso de merecimento. E aí, daí é só a ladeira abaixo. Então, é muito bom ter essa clareza. O que que eu quero? Terceiro passo. Tá ficando claro, gente? Quem tá aí acompanhando ao vivo, tá ficando claro e tranquilo? A gente tem o nosso terceiro passo, é o seguinte. A gente fez a lista do que que a gente quer, né? De qual é o ponto de parra, o que que eu quero. Tá, beleza. Aí, o que que agora a gente precisa fazer? O que que eu tenho a oferecer, né? Eu fiz uma lista de tudo que eu quero. Só que a minha mente, ela é muito danadinha. E a gente tem umas crenças de autoimagem que, naturalmente, ela tem uma tendência a nos colocar pra baixo, né? A deixar a gente menor do que a gente é. Então, as nossas crenças relacionadas à autoimagem, ou seja, a forma com que eu me vejo, eu preciso trazer clareza pra essa minha lista de o que que eu tenho a oferecer para essa pessoa. Eu tô querendo isso. Eu quero uma pessoa x, 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 x. O que que eu tenho a oferecer pra essa pessoa em troca? Porque se a mente não entender que isso está equilibrado, ela não vai te dar isso. Se ela não entender que você tem esse equilíbrio entre o que você quer, o que você vai receber, e o que você vai dar, ela vai te boicotar. Fazia a lista, né? Daí eu olhava pra minha lista e dizia, nossa, primeiro eu dizia assim, essa pessoa da minha lista, ela não existe. Não pode, isso aqui não existe. Eu desenhei a perfeição aqui. Tipo, tudo que é perfeito, mas é o perfeito pra mim, é o que é importante pra mim. Se você for olhar a lista minha, a lista de sua, a lista de uma outra pessoa, vão ser listas diferentes, porque o que a gente quer é diferente. Mas pra mim, o que eu escrevi ali, tipo, era algo muito perfeito. E aí a primeira coisa que a minha mente me dizia, era, cara, isso não existe, né, Roberta? Você está, você está exagerando. Você não acha que você está querendo demais, não? Então, esse era o primeiro pensamento. O segundo pensamento era o seguinte, se existir, quem diz que vai te querer? Tipo, se existir isso que você colocou ali, que é o que você quer, por que essa pessoa vai te querer? O que tem em você pra te querer? Então, é comum que a nossa mente tagarela, ela vá trazer esses, esses boicotes, sabe? E essa lista do que eu tenho a oferecer, ela tem que estar muito forte, pra quando a mente trouxer esses boicotes, eu disse, não, olha aqui, querido, olha aqui que eu tenho pra oferecer. Ó aqui, tá vendo? Não tá vendo? Deixa eu te contar. Que tem isso, 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 isso. Tem isso, 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 isso. Sabe? E essas listas que eu estou falando aqui, tanto do que você quer, tanto do que você tem a oferecer, não precisa sair mostrando pra ninguém, não, gente. Não precisa sair contando pra ninguém, não. É um negócio seu com você mesmo, sabe? Quanto menos você ficar falando pra todo mundo, sabe? Menos você vai receber, tipo, as crenças das outras pessoas, porque a sua mente já tem um processo desafiador pra se colocar pra cima. E se você mostra pra outras pessoas, tipo, você vai ter que lidar com as crenças delas sobre aquilo também. Então, quanto mais você manter isso entre você e você mesmo, né, mais você vai conseguir forças internas pra dizer, bom, o que eu quero é isso. Isso aqui que eu quero. O que eu tenho pra oferecer em troca disso que eu quero. A mesma coisa. E a mesma coisa, gente, quando você for falar em... em que eu falei que esses cinco passos servem pra qualquer coisa, seja pra dinheiro, seja pra um trabalho, seja pra conquistar amizades. É a mesma coisa. Você coloca o que você quer. E você vai colocar o que você tem a oferecer em troca disso que você quer. Entende? O que você tem a oferecer? O que você tem a dar? O que você dá em troca disso? Então, esse movimento do que eu quero e o que eu tenho pra dar precisa ficar equilibrado dentro da mente. Então, às vezes, você não vai conseguir fazer essa lista num dia só. Tipo, ah, vou sentar e vou fazer. Não. Mas você começa a fazer. Daí você lembra de uma coisa. Ah, isso aqui também eu vi lá. Isso aqui eu quero no meu relacionamento. Ah, isso aqui é muito importante que a pessoa tem. Esse valor aqui é muito importante que a pessoa tenha. Ah, esse valor aqui eu tenho também pra oferecer. Ah, essa qualidade aqui eu tenho pra oferecer. Ah, isso aqui... Então, você vai montando a sua lista. Você vai criando a sua lista. Ok? Então, você vai desenvolvendo isso. Amanhã a gente vai falar sobre senso de merecimento que vai ajudar você a trabalhar essa lista de o que eu tenho a oferecer. Por isso que é muito importante você participar das três aulas dessa semana. Porque você vai aprendendo mais coisas. Cada live a gente coloca um pontinho. Quatro. Quarto ponto, gente. É preciso você entender quais são as crenças de relacionamento que você carrega. Quais são as ideias que até hoje você carrega sobre relacionamentos. Qual a ideia de relacionamentos que você carregou do relacionamento dos seus pais. Qual a ideia de relacionamento que você carregou dos relacionamentos que você viveu, que você vivenciou, experienciou na sua infância. Quais as ideias de relacionamentos que você carrega dos seus primeiros relacionamentos lá na adolescência. Como que você se sentiu. Como que você, como que era a relação. O que que sempre acontecia. O que que aconteceu nos seus relacionamentos anteriores. Então, tudo isso vai criando dentro da gente marcas. Vai ficando uma crença. Ela não é uma crença porque você imaginou. Ai, eu acordei hoje aqui com uma crença que eu decidi acreditar. Não funciona assim. Você não decide acreditar porque você imaginou. Uma crença, ela vem de experiências que você viveu. De coisas que você viu, que você experienciou. De coisas que a vida inteira repetiram no seu ouvido. Sabe? Então, muitas dessas coisas que você está bloqueado por um relacionamento. Você só atrai pessoas para a sua vida. Que não é aquilo que você quer. Né? Você, ah, traz pessoas comprometidas. Traz pessoas que não estão disponíveis para um relacionamento sério. Traz pessoas que somem do nada. Traz pessoas que te rejeitam. Tudo isso, né? Traz pessoas que te traem. Ai, Roberta, a culpa é minha que as pessoas me traem? Claro que não. Não é questão de que a culpa é sua de que as pessoas te traem. Vocês precisam... Para a gente entender crença limitante, se a gente ficar muito no superficial, no raso, a partir da nossa mente, a gente não tem evolução. A gente precisa descer um pouquinho mais para o nosso subconsciente, para entender que se o outro fez algo, a culpa é dele. Tipo, ah, ele aprontou. A culpa é dele. Tipo, ele que fez. Não tem muito o que fazer com aquilo. Mas eu preciso começar a me perguntar mas por que que comigo? O que que tem em mim, dentro de mim, que está trazendo uma pessoa que me trata dessa forma? O que tem em mim, no meu campo energético? Como a gente falou antes, existe o campo energético aqui ao redor. Tudo que chega para a minha vida, chega a partir desse campo energético, que é onde estão armazenadas as minhas crenças, a minha autoimagem, a minha habilidade de gostar de mim, a minha relação comigo mesma, a minha relação com o meu passado. Tudo isso fica nesse campo energético que a gente não enxerga, que a gente não toca. Então, a gente tem dificuldade de entender como ele funciona. Mas é... Se a gente abrir um pouquinho a mente para pensar o que que faz algumas pessoas darem certo no relacionamento e outras não? O que faz alguém ter um relacionamento muito legal, muito divertido? Você olha isso, nossa, como é legal aquele casal, como é legal como eles se entendem. Nossa, como é divertido ter um relacionamento assim. O que faz uma pessoa ter, viver isso e outra não? Sabe? Então, quando eu comecei a me questionar isso, foi que eu cheguei no processo de entender as crenças limitantes. E, gente, quando eu entendi esse processo das crenças limitantes nos relacionamentos, eu já estudava autoconhecimento, sei lá, uns seis anos, eu já estava no caminho do autoconhecimento, eu já me achava super evoluída. E esse é um outro problema que as pessoas não entendem dentro dos relacionamentos, que é achar que está muito evoluída, sabe? Ah, é que eu estou muito evoluída e as pessoas que chegam para a minha vida, elas são pessoas pouco evoluídas, é por isso que não dá certo. Gente, eu achava isso, eu pensei isso muitas vezes, sabe? Essa ilusão. Semelhante atrai semelhante. Você não atrai para a sua vida algo que é muito diferente de você, tem alguma ressonância com você para chegar perto de você. As pessoas, elas são atraídas por crenças limitantes em comum. Os relacionamentos, eles começam atraídos por crenças limitantes em comum. Todo esse processo acontece no nosso inconsciente, todo esse processo acontece aqui dentro, onde a gente não está enxergando, a gente não está vendo, a gente só vê a prática, a dificuldade de se relacionar, um negócio que não funciona, aí a tendência natural da mente é olhar para fora e culpar o mundo, e culpar o outro, e tal, não funciona porque a pessoa que não... Esses dias alguém mandou tipo, ai, está cada vez mais difícil, ninguém quer nada com nada, as pessoas não querem relacionamento sério, ninguém mais se importa. Esse todo mundo, quem é esse todo mundo? Sabe? Existem 214 milhões de pessoas no Brasil. Quem é esse todo mundo que você está falando? Esse todo mundo que você se refere? É o círculo de pessoas onde você está se relacionando. É o círculo onde você está inserido. E o que define o círculo que você vai criando ao longo da vida? O seu campo. O seu campo vai afastando e vai atraindo pessoas parecidas ou pessoas diferentes. Então, eu achava que eu era uma pessoa super evoluída. Nossa, é que eu sou evoluída. Eu já dou aula e trabalho com autoconhecimento há seis anos. Nossa, aliás, essas pessoas que chegam até mim, não sei, elas estão um pouco evoluídas. É por isso que não dá certo. Sabe? A ignorância era tão grande que me fazia ficar nesse lugar presa na minha arrogância, no meu ego, de achar que, tipo, nossa, eu que estou muito evoluída. Não é. Se a pessoa está chegando até você, tem alguma coisa em ressonância com você. Tem alguma coisa que ela tem ali para te ensinar. Se você baixar a bolinha, você vai conseguir perceber. Usa o seu autoconhecimento, usa a sua habilidade para entender o que você tem que aprender. É com você. Relacionamento é sempre sobre você. Existe uma outra pessoa envolvida. Sim, existe uma outra pessoa envolvida. Você não tem nenhum controle sobre as ações e sobre o que o outro vai fazer. Mas você tem 100% de controle sobre como você vai se sentir. O que você vai fazer com que surgir dentro de você. Isso é sua responsabilidade. Então, quando a gente começa a olhar desse ponto, sabe, de, cara, o que tem em mim que está fazendo eu viver sempre esses relacionamentos repetitivos? que crenças eu estou carregando? Será que pode ser uma... Às vezes a gente carrega crenças dos nossos pais, crenças genéticas de honra, sabe? E aí, muitas vezes, a forma que o nosso subconsciente tem de honrar mãe é tendo um relacionamento muito parecido. Minha mãe nunca foi feliz no amor. E aí, muita gente fica presa nessa história de eu também não posso ser feliz no amor. Eu também não posso. Minha mãe não pôde. Quem sou eu pra ter uma história diferente da dela? Quem sou eu pra viver um relacionamento diferente do dela? Então, essas crenças, elas ficam agarradas, sabe? Então, essas ideias que a gente carrega, sabe, da infância, de olhar pro relacionamento dos nossos pais e dizer quando eu crescer eu vou fazer diferente. Eu não vou fazer que nem vocês. Nunca vou ter um relacionamento igual o de vocês. Se é pra ter um relacionamento igual o de vocês, eu não sei o quê. Eu fico sozinha. Se é pra sofrer do jeito que você sofreu, eu fico sozinha. Vai sozinha. E aí? Entende? Então, todos esses julgamentos, eles vão se tornando crenças enraizadas no nosso sistema, sabe? E a gente precisa olhar muitas vezes as causas que a gente defende se tornam crenças muito enraizadas, sabe? Ai, a pessoa defende, por exemplo, que os homens não prestam. Nenhum homem presta, porque o machismo é um negócio horrível, porque os homens são tudo isso, porque os homens são tudo aquilo. E defende uma bandeira muito forte contra o masculino. E aí, né, surge uma pessoa legal na vida dessa pessoa. Ela não consegue ver e muitas vezes ela não consegue nem se abrir pro relacionamento porque ela vai ter que abrir mão da causa que ela defende, sabe? Ai, defendo que os homens, eles... eu sou mãe solo, né? Tipo, ah, eu sou mãe... Homens não querem assumir mulheres que são mães solo porque os homens não respeitam mulheres que são mães solo. Sabe? Fica defendendo essas ideias. Aí chega um cara legal querendo assumir o relacionamento, querendo... Tipo, ela não consegue. Por quê? Porque foi há tanto tempo defendendo a ideia que ela vai ter que abrir mão de tudo que ela defendeu. Sabe? Vai ter que dizer que ela tava errada porque existe uma pessoa ali disposta a assumir o relacionamento. Então, a maior dificuldade que a gente tem em mudar as nossas crenças é abrir mão das verdades que a gente defendeu a vida inteira. É do julgamento que eu fiz lá na minha mãe a vida inteira e eu apontei o dedo e disse você não devia fazer assim, você deveria fazer diferente porque eu nunca vou aceitar um homem igual você, porque eu nunca... Todas essas verdades que eu bati no peito, que eu botei o dedo, tudo isso tá aqui dentro reverberando e eu não sei como, mas tá ferrando com os meus relacionamentos. Quinto passo, gente. Nosso último passo. Não tem como você construir um relacionamento saudável, feliz, se você não desenvolver um negocinho chamado amor próprio. E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Amor próprio não é autoestima. É muito diferente de autoestima. Amor próprio não é essa coisa de tipo assim, ai, eu preciso me sentir bonita, eu preciso me sentir bem, eu preciso me sentir não, de bem com o meu corpo, com a minha imagem, não. Isso é autoestima e é boa, é positiva, é maravilhosa, mas isso não é amor próprio. Amor próprio não pode depender de você estar bem, feliz, arrumada, cabelo bonito, maquiada pra você gostar de você. sabe? O amor próprio ele não pode ter nenhuma condição. Ai, eu só gosto de mim quando eu acerto. Não é amor, né? Ah, eu só gosto de mim quando eu faço tudo perfeito. Então, você não gosta de você, né? Porque como ser humano a gente não é perfeito. Então, desenvolver amor próprio é uma das principais características que a gente precisa pra um relacionamento dar certo, porque as pessoas entram, buscam muito um relacionamento esperando se sentirem amadas. Muitas vezes a falta de amor que não recebeu, a sensação de se sentir sozinha, de se sentir abandonada, de se sentir rejeitada, faz a pessoa buscar no relacionamento o amor que não tem em si. E aí, o relacionamento vira um caos. Por quê? Porque é pressão, é cobrança, é o tempo exigindo que a pessoa dê mais do que ela pode dar. As pessoas elas têm, elas só conseguem dar aquilo que elas têm dentro de si mesmas. Então, se você não tem amor próprio, você vai pra um relacionamento querendo sugar do outro algo que provavelmente ele também não desenvolveu, também não tem. E aí começam as brigas, começam os conflitos, começam, sabe, as guerras dos relacionamentos, porque eu tô exigindo do outro algo que ele não pode me dar, ele não tem disponível e às vezes ele até tá dando, sabe? Às vezes ele até tá te dando o melhor dele, tipo, todo o amor que ele tem disponível e mesmo assim você não consegue enxergar. Porque se você não se ama nem um pouquinho, o outro pode se pintar de dourado e gritar no topo do prédio que ele te ama. Você não vai acreditar. Quantas vezes as pessoas disseram pra você eu te amo e você diz é da boca pra fora, não tô sentindo que é verdade. Por que a pessoa ia dizer que te ama se você não te ama? Por que? Você que não se ama e você não acha, se acha digna de receber o amor do outro. Você não se acha, não acha que aquilo é verdade porque você não sente esse amor. Então, se eu não desenvolvo esse amor por mim e entro num relacionamento, o relacionamento vira um caos com o tempo. Sabe? Eu fico exigindo, eu fico cobrando, eu fico achando que não gosta de mim, eu fico criando outros conflitos porque eu não tô me sentindo amada. Relacionamento ele não é pra te fazer se sentir amada. Ele não é pra te fazer se sentir feliz. Tudo isso você desenvolve, você já vai feliz pro relacionamento, você já vai com amor pra um relacionamento. A partir dali você compartilha isso, você pode dar pro outro aquilo que você tem, você pode receber do outro aquilo que ele tem. Então, o amor próprio é um dos principais pontos que a gente precisa trabalhar pra desenvolver um relacionamento de sucesso. E amanhã a gente vai falar na nossa live sobre ativar o senso de merecimento e aí a gente vai falar sobre alguns pontos pra desenvolver amor próprio também porque são características fundamentais. Não tem como você entrar num relacionamento saudável sem amor próprio, sem você gostar de você, você entra numa dependência emocional, você entra na dependência de que o outro precisa te dar esse amor e aí vira um caos. Dúvidas, gente, cinco passos foram, deixa eu ver se alguém colocou aqui alguma pergunta, se tiveram alguma dúvida sobre isso, coloquem aqui que eu já vou respondendo. E aí, gente, esses cinco pontos, eles são pontos que se eu não aplicar, se eu não fizer alguma coisa com eles, eu vou sair dessa live e vou esquecer. Então, é importante que você anote, você já comece a fazer esse movimento. O que eu vou fazer? Tipo, ah, vou fazer aqui a lista do que eu quero num relacionamento. Vou fazer uma lista colocando os pontos do que é importante ter num relacionamento. É importante que a pessoa seja parceira, é importante que a pessoa me apoie, é importante que a pessoa seja divertida, não, é importante que a pessoa gosta mais de ficar em casa, não, eu gosto de uma pessoa que gosta de sair porque eu gosto de sair, não, eu gosto de uma pessoa mais reservada. Sabe, você vai colocando o que você quer, o que é importante para você, vai fazendo, vai criando, e aí você vai fazendo a lista de o que eu tenho para oferecer, quais são as minhas qualidades, você vai desenvolvendo isso, tá, que amanhã a gente vem para falar sobre como ativar o seu senso de merecimento nos relacionamentos. e você vai ativar em todas as áreas da vida, não só nos relacionamentos, mas como a gente está falando aqui de relacionamentos essa semana, semana que vem, para destravar sua vida amorosa, desencalhar esse povo todo, relacionamento, gente, é o que a gente tem de mais próximo com a gente mesmo, porque relacionamento é um reflexo do que existe no meu interior. Quando a gente entende isso, a gente passa a se relacionar aproveitando todas as oportunidades do nosso relacionamento para crescer. Todas as oportunidades que vêm, tudo que surge, eu utilizo isso para crescer, para me desenvolver, porque o outro, ele está mostrando para mim o que tem aqui dentro, o que tem aqui que não está curado, o que tem aqui que ainda dói, ah, estou me sentindo rejeitado no meu relacionamento. Então essa ferida da rejeição, ela ainda está aqui dentro, eu preciso olhar para ela, porque senão todo mundo vai parecer que me rejeita, não é só essa pessoa, todo mundo me rejeita. E enquanto eu não parar de me rejeitar, vai todo mundo me rejeitar. Aí parece que ninguém gosta de mim, mas você está gostando? Você realmente gosta? Ou você está esperando que alguém gosta? Você se acha bonita ou você está esperando que alguém diga que você é bonita o tempo inteiro para te convencer de que você é bonita? Então, relacionamento é um trabalho que eu faço de dentro para fora. Eu só consigo de verdade construir algo saudável, sólido, se eu começar essa construção de dentro para fora. Enquanto eu acreditar em qualquer coisa que for, a responsabilidade pelo que eu estou sentindo é do outro, eu estou ferrada. ferrada. Por quê? Porque eu não vou ter chance de crescer, eu não vou ter possibilidade de crescer, eu vou ficar preso ali dizendo todo mundo que aparece na minha vida me sacaneia, todo mundo que aparece na minha vida me engana, todo mundo que aparece na minha vida me rejeita, todo mundo que aparece... É um saco, as pessoas elas não têm comprometimento, as pessoas não têm isso, as pessoas não têm... E você vai ficar a vida inteira igual um papagai repetindo isso? E o pior de tudo, você vai estar certa. porque de verdade é isso que está acontecendo do lado de fora. Porque o que acontece do lado de fora é um reforço do que você acredita do lado de dentro. Então se você acredita que você foi rejeitado e que a vida toda todo mundo te rejeita, você vai defender isso internamente, você dizer, viu, mais uma pessoa me rejeitou. E você vai reforçar as crenças e vai passar a vida inteira dizendo ninguém gosta de mim, ninguém me amou. Aí você vai ter razão. ou você assume esse olhar de dizer, não, não, eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero ser essa pessoa que todo mundo rejeita, eu não quero ser essa pessoa que todo mundo some. O que que tem em mim que faz as pessoas sumirem? O que que tem em mim que faz as pessoas me rejeitarem? O que que eu posso mudar aqui dentro que pode fazer com que ou essa pessoa me trate diferente ou surge uma pessoa que me trate do jeito que eu mereço? E aí você vai começar a entender o seguinte, as pessoas que vão te surgir na sua vida, elas vão te tratar da forma que você se trata. Anota essa frase, escreve na testa, olha todos os dias pra essa frase. As pessoas, elas vão te tratar da forma com que você se trata. Se você não tem paciência consigo e se critica o tempo inteiro, você vai ter pessoas que vão te criticar o tempo inteiro. Se você não tem tolerância com as suas emoções, com as suas dores, você vai encontrar pessoas que vão te tratar da mesma forma. Se você se rejeita, você fica se olhando no espelho, fica procurando os seus defeitos, fica se criticando, fica olhando pras partes feias e falando mal de você, você vai encontrar pessoas que vão fazer exatamente isso com você. Então, anota na testa pra você entender. A vida e as pessoas vão te tratar da forma com que você se trata. Então, observa como que as pessoas estão te tratando. Como que o universo está te tratando, o que ele está te dando. Ele está te mostrando que é assim que você está se tratando. Então, muda a forma com que você se trata e do lado de fora você vai perceber que isso também vai acontecer. Então, esses são os nossos cinco pontos de hoje. Eu vou esperar você amanhã aqui pra nossa live das 19 horas pra gente falar sobre como ativar o meu senso de merecimento interno pra realmente criar essa couraça de amor próprio, desenvolver essa couraça de amor próprio. E lembrando, gente, essa semana a gente vai ter aula aqui segunda, terça e quarta sobre relacionamentos e na semana que vem no dia 7 a gente começa o workshop Destrava Sua Vida Amorosa onde a gente vai falar sobre todos os passos pra mudar as crenças limitantes, limpar todas as crenças limitantes que estão atrasando os nossos relacionamentos e desenvolver realmente essa habilidade pra conquistar o relacionamento dos sonhos, aquilo que eu realmente quero.